Na Mira do Cleiton. Apoio, Top Gas, Autoelétrica Bom Jesus, AD, Algodão Doce, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Café Preto Bom, Bar da Resenha, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Eclipse Assistência Técnica, Estúdio Cris Tavares, Edu Som, Instalação e vendas de acessórios para som automotivo. Que bom, frangos assados todos os domingos. Muito bem, nesse momento estamos aqui na obra da antiga creche Francisco Cruz, aonde vai ser o CAPS. E nesse momento vamos conversar com a Elisângela Fazolo, ela que é suplente da fiscal de obras que está acontecendo aqui. Vamos saber como estão os andamentos, de que forma vai ficar o CAPS para atender as pessoas especiais do nosso município. Eu sou suplente do fiscal de contrato, dessa obra de reforma e ampliação do CAPS. O CAPS, para quem não sabe, é o Centro de Atenção Psicossocial. A titular desse fiscal de contrato é a Elane, que inclusive também é coordenadora da unidade do CAPS. Nós já fizemos duas visitas em loco, fotografamos. A obra teve início, de acordo com o contrato, ela teve início agora no mês ainda de março, através de uma ordem de serviço. A empresa que foi licitada, que ganhou a licitação, é a J. Freitas Rocha Eirelli. E está em pleno vapor a obra, se você pode constatar através das imagens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser uma reforma que vai nos ajudar bastante com relação à questão da saúde mental, espaço físico e estrutura, que é uma das questões que o CAPS nunca teve, na verdade, uma sede própria. E a partir desse momento, então, ele passa a ter uma sede própria, um ganho muito grande para a saúde mental no município, onde os usuários ali do CAPS, que são os pacientes da saúde mental, vão ter espaço para fazer as oficinas, espaço para fazer as atividades físicas, enfim, uma estrutura bem melhor, já que a gente, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, consiga ofertar para esses usuários uma melhoria na oferta, realmente, desses serviços. Elisângela, hoje o CAPS, nessa reforma, ele consegue atingir e atender quantos pacientes depois da reforma? Na verdade, é a mesma quantidade de pacientes que vem sendo atendidos. A única diferença, aliás, a grande diferença, é que a estrutura física vai proporcionar uma melhora na qualidade desses atendimentos, desses serviços que estão sendo prestados para esses usuários da saúde mental no município. Algo mais a informar sobre a reforma do CAPS para aqueles que nos assistem nesse momento? É, falar que o Conselho de Saúde se empenhou bastante também com relação a essa questão dessa reforma. A própria Prefeitura, que através de recursos próprios também, né, porque essa reforma, na verdade, ela vai ficar no valor de 304.340 reais para poder fazer essa reforma em ampliação. Nós vamos contar com salas mais amplas, onde a gente vai conseguir fazer as atividades coletivas. Na verdade, oferecer uma melhora na oferta desses serviços que já são executados pelo equipamento CAPS. Mas a estrutura física é bem melhor. E até também para os próprios profissionais, né, os colaboradores do CAPS, que é uma equipe multidisciplinar de profissionais que lá trabalham. E eles vão poder também ter um espaço melhor para poder executar esses trabalhos.